Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, gente, como eu falei no último vídeo, né, que eu ia dar uma faxina aqui só na cozinha, porque já a gente tá precisando arrancar esses móveis do lugar pra limpar. Enfim, passar pano em tudo. Dentro desses armários tá cheio de coisa. Aí, tô mostrando aí pra vocês que essas coisas já tão aí, né, porque a louça aqui é pra guardar num lugar que eu já tinha lavado de manhã. Mostrando aí pra vocês o caos que tá dentro desses armários. Gente, muito bagunçado. Muito bagunçado mesmo. A última vez que eu arrumei esses armários foi quando eu me mudei pra essa casa. E pra quem me acompanha desde lá sabe que eu não tinha esse armário, né? Na verdade, esse armário nem é meu, é da minha cunhada. Ela deixou aqui porque não deu dela levar na mudança. Então, ficou guardado comigo. Achei um boneco perdido aí dentro também. Isso é coisa das minhas filhas. Aí, enfim, gente, tá precisando ser limpado, tá? Vou lhe dar um grau aqui nesse fogão. Olha só a situação desse fogão. Aí, eu vou usar esse produtinho aí, ó, que é maravilhoso. Depois vocês vão ver como é que ele vai ficar. Vai parecer outra coisa. Guardem bem essa imagem. Porque já tem um tempinho também que eu não dou uma limpeza geral nele. Aí, tem umas louças aqui pra lavar. Aquelas ali pra guardar. Mostro aqui pra vocês como é que tá esse armário aqui dentro, ó. Todo bagunçado, tudo revirado. Ninguém acha nada aí. Então, vou ver o que que presta e o que não presta pra jogar fora. Que tem um monte de tampa aí que também eu nem uso. Pra jogar fora. Aí, eu tô querendo mudar, né? O fogão dali. Enfim, depois eu vou ver. Mas, é isso. Primeiro, bora começar logo aqui. Colocando essas trampas aqui de molho, gente. Pra poder... É bom deixar de um dia pro outro, sabe? Porque aí, tira bem mesmo a gordura. Mas, mesmo assim, como eu não deixei de molho de um dia pro outro. E eu comecei a gravar esse vídeo depois do almoço, né? Porque eu precisava usar o fogão pra fazer almoço. Então, eu deixei pra gravar o vídeo depois do almoço. E aí, é... Então, eu só vou colocar agora. Mas, mesmo assim, não ficando tanto tempo ainda de molho. Ela ainda... Ele ainda limpa muito. Esse produto é muito bom. Eu só uso ele pra limpar fogão. Essas tampinhas aí, gente. Eu só deixo de molho no sabão mesmo. Líquido. Porque não molha não, entendeu? Não molha. Elas não são tão sujas não. Então, dá de... Usar... É, de... Só de passar uma esponjinha nela mesmo. Aí, aqui... Gente, vocês perdoem o áudio aí, tá bom? Se estiver falhando... Eu não sei o que que é, não. Não sei se é o celular ou se é o... O editor aqui. Então... Aí, às vezes, fica falhando, né? Então, não sei o que que é. Mas, enfim. Tô passando aí também nas laterais do fogão. Porque nessas lateralzinhas aí, gente... Pega muita sujeira também, viu? Aí, passei ali no meio dele. E já vou vir aqui direto pra esse armário aqui. Tirar essas coisas daí pra me passar um pano. E começar logo arrumando ele, né? Enquanto... 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 As trempas lá ficam de molho. E o fogão também fica um pouquinho de molho lá naquele negócio lá. Pra mim, depois, tirar, né? Pra sair mais a gordura. Mas, enfim, gente. Eu não vou ficar lá... Ficar falando muito, não. Porque... Quando eu falo muito, o povo reclama. Quando eu falo pouco, pouco... O povo reclama. Mas eu vou deixar uma música aí com vocês, tá bom? Vocês vão ver que eu vou limpar esse armário aí todo. E aí, quando eu tiver que fazer... Dar uma explicação pra vocês, alguma coisa. Eu volto aqui com vocês, tá bom? E aí, quando eu falo... E aí, quando eu falo... E aí, quando eu falo... For you and I were safe and so And the way you slow down For you and I were safe and so We were on the run, rockin' round the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you We need to slow down Embrace the love we found For you and I were safe and so Can we just slow down? Can we just slow down? It's another day I don't wanna say You say you need a change You feel that you need it But you're so blind You're losing track of time Find things online It's not like you need this For you and I were safe and so Save us out A CIDADE NO BRASIL 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 ENFIM, NÃO VI EFEITO NENHUM, NÉ? Ó, OLHA SÓ CO QUE TÁ GENTE, MUITO, MUITA GORDURA GRUDADA MUITO, MUITO MESMO DEPOIS CÊS NÃO VÃO NEM CONHECER ESSAS TREN CÊS VÃO DIZER, NÃO, CÊ COMPROU UTA MAS NÃO, FOI SÓ O PRODUTO MESMO QUE O PRODUTO É MUITO BOM AI, ENFIM, AS MENINAS TÃO ALI GENTE, NA COZINHA JANTANDO ENQUANTO EU TÔ BOTANDO O ÚDIO AQUI OLHA LÁ, OLHA AQUILA ALI OLHA ISSO GENTE DO CÉU MUITA GORDURA JESUS AMADO AI, ENFIM, COMO EU TÁVA FALANDO AS MENINAS TÃO ALI E TEM QUE FICAR ESFREGANDO, VIL GENTE PORQUE HAJA BRAÇO PORQUE SE SÓ PASSAR O A ESPONJA POR CIMA NÃO ADIANTA MUITO NÃO MAS DESSA PASTE AÍ TAMBÉM, Ó É, LIMPA TUDO FICOU BEM LIMPINHA ESSA PASTE AÍ TAMBÉM AI NESSA PASTE AÍ AONDE COLOCA AS TAMPINHA EU PASSEI BOMBRIL, VIL PASSEI O BOMBRIL PORQUE É SÓ NESSA PASTE AÍ ENTÃO NÃO TEM PROBLEMA NÃO MAS AÍ NO TAMPO MESMO NO VIDRO EU PASSO SÓ ESPONJA MESMO, TÁ AI ESSAS PASTE AÍ TAMBÉM 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 TÁVA MUITO SUCHO PRINCIPALMENTE ESSA BOCA AÍ QUE É A QUE EU MAIS USO ESSA PRIMEIRA AÍ GRANDE AÍ É A QUE EU MAIS USO ENTÃO É A QUE TÁ MAIS SUJA AS GALINHA TÃO OLHANDO DEVE TÁ NO GALINHEIRO TÃO ALI NA VARANDA CISCANDO AI ENFIM LIMPEI NÉ DEPO DE ESFEGAR NÃO SEI QUANTO TEMPO AI JÁ VIM AQUI PASSAR UMA ESPONJA NELE TODINHO COM SABÃO EU SÓ NÃO BOTEI O PRODUTO DENTRO DO FORNO GENTE PORQUE EU QUASE NÃO USO FORNO É MUITO DIFÍCIL EU USAR ESSE FORNO ENTENDEU EU USO MAIS É O FORNO ELÉTRICO AI EU NÃO PASSAR O PRODUTO DENTRO DENTRO QUE NÃO TEM NECESSIDADE NÃO AI EU LIMPEI SÓ AQUELA Aquele TAMPO ALI DO LADO DE DENTRO NÉ PASSAR UMA ESPONJINHA PORQUE QUERENDO O NÃO AS VEZES SICAR UMA GORDURA AI LIMPEI ALI QUE ESA PASTA TAMBÉ EU GORDI DE DESPARAFUSAR NÉ COLOCA NÃO TERMINANDO DE TIRAR O SABÃO TODO PRA MIM VIM PODER COM UM PANO UM PAPEL TOALHA E VINAGRE DE ALCO Viu EU JOGO UM POQUINH PRA DAR UMA CLARIDADE MAIS NO FOGÃO NÉ DEIXA ELE BRILHANDO UM POQUINH ENFIM PASSEI LÁ O VINAGRE COÁCULO BOTA AS TAMPINHA VIM COM AS COISINHA DE CIMA NÉ AI TÔ COLOCANDO AS TREMP AI NO LUGAR Ó Mostrando pra VOCÊS Olha a diferença Gente Daqui já dá de ver NÉ Enfim Fogão limpinho E Tirei já as coisas Daqui de dentro Olha só o lixeiro Que tá dentro dessa cozinha Meu Deus Nem parece que eu dei faxina Ah o que? Dois dias atrás Mas enfim Porque aqui na cozinha Eu não puxei nada do lugar NÉ Por isso que tá Esse lixeiro todo aí Aí É Eu já tirei alguns móveis dali Botei lá pra fora Ficou aquele ali Porque isso aí Pés igual um Um caminhão Com não sei quantas toneladas Aí Desocupei mais a cozinha E vim logo Limpar essa pia aí NÉ Porque eu vou tirar os negócios Lá de cima do 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 Armariozinho E aí eu preciso Da pia limpa Pra poder colocar NÉ Aí enfim Fui limpar aí logo a pia Esse Escorredor aí Eu vou lavar também Lavar essas paredinhas Da pia E é isso Daqui a pouco eu volto E vocês continuem aí Tá bom? Tchau 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 Aí gente Finalizei lá a pia Né Limpei tudinho direitinho Tirei o outro armário Que tava aí Debaixo desse outro aí Já tirei daí Pra desocupar espaço Passei um pane Nessas coisas ali Porque só pega poeira mesmo, sabe porque sujo não tá não, aí fui passar um pano ali em cima da geladeira, gente, que tava cheio de alpeixe de passarinho aí passei um pano molhado primeiro, aí depois vim com o bombril com sabão líquido e depois passei depois passei o veja, gente vocês me perdoem aí, tá, porque quando eu tô editando o vídeo, ainda mais que eu tô botando a voz, eu tenho que ficar parando toda hora pra ver como é que tá o áudio e assim, tem hora que o áudio tá alto, tem hora que o áudio tá baixo eu não sei se é meu fone, do meu celular ou se é o o aplicativo que eu edito o vídeo, né, gente, que eu narro então, eu não sei o que que é isso vocês me perdoem, tá bom, gente o áudio tá péssimo mas, enfim, eu não, eu tenho que gravar eu tenho que botar o áudio porque vocês precisam escutar, né, e como eu não gravei falando nada, então de qualquer jeito eu tenho que botar a voz aí, enfim limpei lá a geladeira, né e tô tirando mais lixo aí do chão nossa, Deus muito, muito lixo aí tirei mais esse lixo aí do chão pra poder já vim lavar aqui esse chão, né, gente, porque enfim, eu tirei o que eu consegui daí de dentro, né porque também não dá pra tirar tudo porque a geladeira eu não consigo com ela sozinha ainda afastei ela dali tirei ela dali daquele espaço ali aí já vim logo jogando água aqui com detergente, cloro e esfregando pra mim poder colocar limpar logo esse espaço dela aí e já colocar ela num lugar de volta, né porque aí já fica aquela frente ali com espaço pra me lavar ali também mas, enfim esfreguei bem aí as paredes não tão sujas não, viu, gente as paredes não tão sujas não até porque não pega gordura essas coisas, né a única parede que eu esfreguei mesmo foi só aquela onde o fogão tava perto da porta porque gordura essas coisas, né a gente faz comida e sempre surge um pouco mesmo de gordura mas, enfim tô jogando água aí agora o rodo caiu tô jogando água aí agora pra tirar essa água aí que tá aí pra gente vir com o pano esse pano tá com um buracão, gente no meio não é assim nele todo sabe só uma parte do pano mas tá com um buraco e eu peguei ele assim mesmo porque foi o primeiro que eu vi na frente aí tô tirando aí já pra me poder jogar um desinfetante tirar bem esse sabão aí, né pra não ficar com vestígio de sabão no chão porque eu joguei bastante sabão joguei água a cozinha tá toda lagada enfim aí vou tirar tudinho aí jogar um detergente aqui pra jogar a geladeira pro lugarzinho dela de volta pra poder eu lavar o restante do chão tá bom e aí é isso, gente não tem um muito assim o que fazer não porque vou te falar, viu a gente acha que que cozinha não não, eu quando eu peguei a cozinha pra faxinar eu achei que tava ok assim, ah não tem tanta bagunça não, não tem começa pra ver comecei essa faxina era uma hora da tarde terminei eu acho que já era 5 horas já tava até anoitecendo já a imagem já tava até ficando escura mas cozinha suja muito eu acho que o pior cômodo da casa é a cozinha não sei porquê eu acho que é porque a gente tem mais coisas, né mais eletro, louça essas coisas então deve ser onde suja mais mesmo eu acho que toda casa assim toda dona de casa é assim, né a pior parte é a cozinha mas pelo menos daqui a pouco quando eu for dar faxina na casa a cozinha já não tá tão suja mais, né aí gente eu tirei dali de baixo as caixas que fica ali ali fica duas caixas debaixo da pia que fica com meus produtos de limpeza porque não tem onde colocar então eu tirei dali pra lavar também ali de baixo, né enfim lavar a cozinha toda mesmo joguei um cloro aí na parede que eu vou esfregar ela porque o fogão tava ali então eu precisava esfregar mas é isso já já a gente finaliza esse vídeo ficou tão grande gente mas tão grande mas eu tive que diminuir ele no máximo que eu pude, viu e aí é isso tô terminando de limpar ali pra gente ver o resultado final eu não vou nem mostrar pra vocês tirando a água toda porque eu demorei muito, né pra tirar toda a água todo sabão tudo porque eu joguei muito sabão no chão gente depois eu até me arrependi mas enfim já tinha jogado tinha que limpar agora, né aí primeiro eu fui ali com o rodo já tirando esse daí depois eu vou jogar mais água na cozinha, né pra tirar mais o sabão e depois vim com outro pano já pra tirar a água enfim passar desinfetante é tudo um rolê gente tudo um caos mas é isso graças a Deus estamos finalizando aí depois de um dia de muita luta aquelas coisas ali em cima da mesa gente é só pra colocar no lugar mesmo viu em cima desse armário aqui do canto eu ia até mudar ele mas desisti deixei ele ali desse lado ali mesmo e é isso aí eu tô agora só terminando ali botei o já o chão já estava todo limpinho graças a Deus aí botei o armáriozinho aí pro lugar botei um paninho aí em cima porque eu gosto gente eu acho bonitinho sabe fica mais arrumadinho não sei coisa minha apesar de que só é acumular mais roupa suja depois, né poeira essas coisas aí voltei com o micro-ondas pra ir é passei um paninho nele ali também que ele não tá nem sujo não nem osse micro-ondas aí é coloquei os potes ali no lugar é os potes herméticos, né tem até um ali que já tá vazio depois eu tenho que encher botar outra coisa no lugar que era feijão fradinho aí eu fiz hoje pro almoço aí ficou vazio mas é isso aí tô terminando ali botei o fogão pro outro lado, né onde ele era antes eu acho que ali ficou melhor mais espaço pra ele também e aí passei mais um paninho ali, né porque eu arrastei o pé do fogão então sujou ali um pouquinho mas enfim agora gente só falta terminar de botar esses eletro aí no lugar pra gente ver o resultado final as caixas ainda tá ali debaixo da pia depois eu vou colocar mas eu nem gravei pra vocês porque enfim o vídeo já tava muito longo graças a Deus gente finalizamos tudo por aqui lá fora já tá até de noite aí deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ficou do mesmo jeitinho né coloquei a xícara aqui aqueles copos ali aqui coisa de biscoito porque enfim não tem espaço pra colocar aí aqui embaixo ficou organizadinho tá vendo aquilo ali é o negócio de cortar queijo presunto e organizei desse outro lado aqui também ó ficou bem vazio sabe porque antes tinha muito breguesso muito pote muita coisa que eu não usava aí dava mais coisa aí aqui ficou assim dentro desse armáriozinho ficou bem arrumadinho aqui é deixei algumas tampas enfim parece que tá bagunçado né gente mas não tá não viu porque tava tá bem melhor aí aqui ficou alguns temperos que não cabe dentro dos potinhos lá do 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 porta tempero aí ficou ali aqui esses copos aí eu não vou usar agora né porque também não tem espaço pra colocar e ficou essas coisas aqui ó tô mostrando pra vocês e pelo menos aqui no armário ficou tudo organizadinho né agora o chão ó tô mostrando o chão pra vocês tá limpinho também brilhando graças a Deus aí coloquei um paninho aqui em cima da mesa né pra ficar mais bonitinho limpei isso aqui tudo esse armário aqui eu não mexi ó porque não tá tão bagunçado sabe das compras que eu fiz por isso que eu não mexi nele aí limpei aqui em cima dessas coisas aqui que eu tô mostrando pra vocês é vou mostrar pra vocês aqui o armário agora como é que tá e gente assim aparentemente tá uma coisa em cima da outra ainda né mas enfim não tem o que fazer não tem espaço pra guardar as outras coisas então tem que ficar assim mesmo até eu comprar meu armário aí botei o fogão pra cá pra esse lado botei uma capinha ali no bujão troquei esse pano de prato aí ele não tá sujo não viu gente é por causa do flash que tá ligado aí ele é meio amarelinho então parece que ele tá sujo mas não tá não é a cor dele mesmo mas é por causa do flash aí eu vou tirar essas coisas daqui pra mostrar pra vocês como é que o fogão ficou bem melhor olha tirei olha só gente essa diferença quem disse que é aquele mesmo fogão que eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo ninguém diz aqui atrás nem sujeira não é um pouquinho que descascou mas enfim bem limpinho o fogão todo limpinho aqui eu só passei o paninho aqui na porta de vidro mesmo não limpei dentro mas o fogão ficou limpinho olha só outra coisa né nem parece falei pra vocês aí coloquei as panelas no lugar aqui a pia toda limpinha limpei aqui os azulejos daqui da pia aquele litro tá enchendo ali pra me botar na geladeira louça aqui pra guardar o restinho que ficou aí coloquei esse filtro aqui e aqui ficou o o forninho né aquilo ali é uma prateleira viu gente que tinha aqui na cozinha depois eu acho que eu vou botar ele lá fora pra me botar meus produtos de limpeza enfim aquilo ali no forninho é ferrugem aí aqui de baixo ó eu não troquei a costina porque a costina não tá suja né aí coloquei minhas caixas ali de volta que tá com os produtos de limpeza aí tem esse galão aí mas enfim tá limpinha aí debaixo da pia também vocês viram que eu limpei e foi isso gente nossa cozinha limpinha graças a Deus que eu te motivei a limpar a sua também se você tiver com a cozinha suja limpei a geladeira também que eu mostrei pra vocês não limpei dentro porque dentro não tá sujo aí esse foi o nosso videozinho de hoje espero que vocês tenham gostado um beijão no coração de cada um e até o próximo vídeo tchau tchau